Olá galera do canal, beleza? Eu tô aqui no intervalo de um show, hoje eu tô com esse equipamento aqui, ó Eu tô com baixo e violão, e eu uso o meu iPad, né, pra ler as letras e, enfim, algumas cifras, alguma partitura E é isso aí, isso aqui é o intervalo do show Aqui é o mercado municipal de Rio Claro, né, tem bastante gente, um ambiente bem familiar É mais tranquilo, enfim, toque sentadinho, não tem muito problema, né O equipamento é bem simples mesmo, ó Agora tá no intervalo, tem uma mesa de som, uma caixa, um pézinho O meu companheiro aqui, o Rick, companheiro, né, meu parceiro Rick Ele usa o violão, também tem o tablet E aqui no chão, ó, ele usa uma bateria eletrônica pra dar o burro E uma meia-luia, né, que ele usa a caixa O que? Polenta? Pode ser, pode ser Ó, o Rick acabou de chamar pra comer uma polenta aqui, no intervalo É isso aí, gente, então, queria só deixar o registro de como é o dia a dia aqui Abraço E aí E aí E aí E aí E aí